Fala todos os meus, vocês estão bem-vindos novamente no canal, porque é um gamer! Galerinha, hoje depois de 1 trilhão e 400 milhões de anos, hoje é dia de batalha! Chama, fai-chama! Venha, bucho de lampreia! Galera, estamos de volta com o jogo safado e ladrão chamado Clash Royale, o jogo que rouba mais que a Dilma e mais do que o Lula. Galera, hoje estamos trazendo pra você, galera, o deck de log bait. O que que acontece? Eu tô fazendo live aqui no Facebook, eu tô fazendo live no Facebook, galera. Gravei 3 vídeos, gravei não, joguei 3 partidas pensando que tava gravando, ó, e não tava gravando, tava só direto no Facebook. Então, não tem nada não, porque nós somos top das galáxias, nós não perde nenhuma, nós vamos fazer mais 3 vídeos. Então, vamos lá! O deck que nós estamos trazendo, galera, é o nosso deck de log bait com bebezinho dragão, valquíria, torre inferno, é... o que mais? O deck de log bait, barril de goblin, flecha, espelho, tronco e também os esqueletos. Vou pedir pra você se inscrever no canal e deixar aquele megavap super like, aquele megavap voadeira que só vocês sabem. Quem está na live aqui nos assistindo é o Wallace Carvalho e também o Strike Poker. Quem tiver mais aí, digita aí que eu vou mandar a salva pra você. Então, vamos lá, galera, sem mais longas, pra primeira batalha do dia. Isso aí, ó, só depois que tu subir um pouco para ficar melhor as partidas, como ficou muito tempo sem jogar, está com pouco troféu. Né, daqui a pouco, quando subir mais, fica top, é isso aí, pai. Vamos lá, primeira batalha do dia. Bora, doido, que eu vou te comer com farinha, meu irmão, com farinha, doido. Ih, já rebola aqui. Isso, vai, vai, vai chegar, vai chegar. Oxê, olha o otário, doido. Para ele, meu irmão, tira de tempo aqui. Oxê, retardado ele, retardado, é, mim? Olha, doido, olha, doido. Olha, doido. Rapaz, que combo lindo que esse cara fez, olha. Eu estou até com medo de perder pra ele, não acredito? Não acredito que eu estou com medo de perder pra ele? E agora, doido? Tu vai se defender como, doido? Eu sei que tu gastou todas as suas forças, você gastou. Você gastou, você gastou. Fala aí, Gustavo, tu acha que esse cara vai ganhar de mim? Muito bem, muito bem. Era isso que eu queria mesmo, cair aqui. Vai, 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 isso, isso. Vai, doido, vai, doido, vai, doido. Isso, bora. Bora, doido, eu estou esperando você jogar a sua horda de servo, seu otário, seu otário. Joga essa hordinha que eu quero ver. Ui, rapaz, o otário é retardado, ele é retardado, galera. Muito bem. Muito bem, vou botar aqui os esqueletos, ele vai botar a horda de servo dele, quer ver? Vocês querem apostar quanto, doido? Querem apostar quanto? Bote a horda de servo, seu otário. E agora, doido? Sabia, 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 sabia. Tira na alta, na alta, doido, na alta. O cara não sabe jogar, não, doido. Olha, quem é nível 9 não sabe jogar, doido. Não adianta, não adianta. Olha. Meu irmão. Como é que pode vender uma vaque e comprar um bode? O cara tem mega cavaleiro, doido. Tu tá doido, tu tá com medo de perder. Olha, tu acredita? Vou jogar bem aqui. Oxi, ui, 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 ui. Vai dar uma futucada ali, não dá uma futucada ali. Oh, bom, tadinho do bichinho, doido. Bora, doido. Cai aqui. Isso, isso. Olha, ele é retardado, ele é retardado, cara. Vai lá, mata ela lá, doido. Vou jogar do lado de cá. Ele ainda não sabe, ele ainda não sabe que eu tô em torre inferno. Ainda não sabe que eu tô em torre inferno. Oxi, tadinho do bichinho. Tadinho do bichinho, doido. Bora. Rebola lá em cima. Bora, doido. Bora, doido. Bora, doido. Vai, 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 vai. Futuca, futuca, pintucha, futuca, pintucha. Isso. Muito fácil, muito fácil. Bota aqui. Será que eu não vou precisar usar a torre inferno? Será que eu não vou precisar usar a torre inferno? Vamos botar um negocinho de dormir pra ele aqui, ó. Vai, bota o mega cavaleiro. Bota o mega cavaleiro, doido. Bota o mega cavaleiro, doido. Uh, o rapaz tá tadinho do bichinho, doido. Mais fácil que tirar a dor de criança, doido. É doido, é minto. Como é que pode vender a vaca e comprar um bode, meu irmão? Tomar no meio do rabo. É só três coroas, Turinho. É só três coroas. É pra esse lado de cá, né? Só de três. Só de três, doido. Deixa eu beber uma água aqui que minha gola já tá doendo, tá ligado? Quem acha que eu vou ganhar a próxima partida aí? Fala tua aí, Wallace. Tu acha que eu vou ganhar? Eu acho que eu vou, porque eu... Eu virei... Eu virei pró-preido, pró-preido, tá ligado? Vamos lá pra segunda batalha do dia. Ó, tem um negocinho pra nós abrir aqui, doido. Só carta, carne e sal, que eu não uso uma. Vamos lá pra terceira batalha, pra segunda batalha do dia. De batalha! Vem, bucho de namorado. Olha, rapaz, começou a ficar bônus. Começou a ficar bônus. Olha aí, né? Bora ver o que ele vai mandar. Nível 10, hein? Nível 10, hein? Bora, doido, bora, doido. Eu vou esperar você sair, porque eu sou bônus. Vou mandar o valquírio pro outro lado, pro outro lado, doido. Será que ele tem coisa, doido? Será que ele tem coisa, doido? Bote aqui. Puxa pra cá. Isso. Isso, parinho. Isso, parinho. Isso, isso, isso. Para aí, papai. Para aí, rapaz. Olha, rapaz. Vai chegar. Vai chegar na minha torre. Eita, Josh. Eu tô com medo. Olha, doido. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. E agora, doido? E agora, doido? Oh, tadinho do bichinho, rapaz. Vai perder uma torre de graça, coitado. Olha. Bora, doido. Bora, doido. Bora, doido. Bora, doido. E agora, doido? E agora, doido? Mais fácil que tirar doce de criança. Fá. Eu não vou gastar muita carta nesse cara aqui, não, doido. Eu não vou gastar muita carta, não. Como? Então, aí no seu clã. Rapaz, eu acho que tem vaga no clã. Vai, faz. Só esse nível 9. É isso aí, Wallace. Lucas, eu acho que tem vaga no clã, tá ligado, pai? O clã só dá pra ver lá no canal lá, no YouTube lá. Olha, rapaz! Coitado do cara, doido. Ele tentou me surpreender. Não acredito, doido, que ele tentou me surpreender. Ele tentou me surpreender, doido. Joga lá por cima, lá. Bora, doido. Bora, doido. É nossa, é nossa. Olha, rapaz. Ele tem ali o quê? Olha, 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 olha. E o que é isso que ele tem, doido? Para aí, para aí. Vai, vai, tirei o tempo, tirei o tempo, tirei o tempo. Olha, doido. Tirei o tempo aqui. Ixi. A menina pulou por cima, doido. A menina pulou por cima, doido. Vai, vai, vai. Eu não vou fazer nada. Vai, vai. Leva minha torre, leva minha torre. Vai, leva minha torre. Oh, rapaz. Olha, rapaz. Vamos fazer aqui, ó. Meu irmão, doido. Bora, doido. Muito fácil, doido. Muito fácil, doido. Olha aí, pato aí. Segura aí. Segura aí. Tu não consegue segurar uma bufinha, uma bufinha? Não consegue segurar uma bufinha, doido. Bora, doido. Bora, doido. Segura isso daí, olha. Bora, bora, bora. É de três coroas, meu parceiro. É de três coroas, doido. Bota, bota para tuar, bota para tuar. É isso aí, papai. É isso aí, papai. Muito bem. Vou lá, então. Vou tentar entrar. É isso aí. Quem toma de conta do nosso clã lá é o Badu, aquele safado, tá ligado? Vamos lá. Agora é para a terceira batalha do dia com o nosso deck de log bait. Anota esse deck aí, galera. Você quer subir para a Liga Mestre 1? Quer subir? Não quer? Anota esse deck aí. Vamos lá. Para a terceira batalha do dia. E batalha. Venha, busto de lampreia. Eu tenho que inventar outro nome. Estou falando só busto de lampreia, doido. Oi, rapaz. Outro nível 10. Está muito fácil, está muito fácil, muito fácil. Ui, rapaz. Que gigante é esse Dany mesmo que eu não sei? Vixe Maria, rapaz. Fiquei com medo, olha. Tu está doido, doido. Olha aí. Deixa eu ver se ele vem para cá. Não vem não. Ele vem para cá não. Ui, rapaz. Olha, olha, olha. Ele não sai da nossa arma fatal. Ele não sai da nossa arma fatal. Vai, vai, vai. Ele é de tempo, caceta. Muito bem, doido. Eu fiz isso só para descobrir qual as cartas que o otário tem. Muito bem, bora. Se esse nível 10 mil que me ganhar, doido, eu posso jogar Clash Royale o resto da minha vida. Bora, doido. Bora, doido. Ui, rapaz. Meu irmão. Como é que pode vender a vaca e comprar um bode, doido? Bora, doido. Eu rebolo aqui o tronco aqui só para pegar de leve. Olha, passou. Foi reto o tronco. Não tem nada não. Não tem nada não. Oxi, olha aí o retardado. Pula aí em cima, doido. Os esqueletos. Ai, o bicho é louco. Ele vai gastar os negócios pelo lado de cá e eu ataco pelo outro lado. Meu irmão, tão fácil, doido. Tão fácil. Mais fácil que ele tira a dor de criança. Olha. Ele não sabe qual é o lado que protege. Ele tá doido. Ele tá doido. Ele tá doido. Bora. Manda o seu coisa. Manda o seu coisa. Manda o seu coisa. Vai mandar o porco, hein? Aqui não manda o porco não, hein? Aqui não manda o porco não, hein? Isso é otário. Meu irmão, tu tá ficando doido, doido? Tu não tá vendo que eu tenho ela na torre inferno, não? Agora ele gastou todo o elixir que ele tira em preta da terra. E ele é ingenioso. Vou mandar aqui, ó. Beijinho, beijinho e tchau, tchau pra você, meu filho. Beijinho, beijinho e tchau, tchau, doido. Olha, rapaz. Tô até com medo, ó, dele me ganhar. É doido, doido. Como é que pode? Já manda dois bebezinhos aqui. Olha, rapaz. Olha. Meu irmão. Isso, papai. E agora, doido? Como é que ele vai proteger? Como é que ele vai proteger, doido? Futuca lá. Futuca, 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 pituxa. Futuca, pituxa. Isso, papai. Isso. Mais fácil que ele tira a dor de criança. Pula aí em cima da valquíria, hein, meu filho. Pula em cima da valquíria. Já mete pelo lado de cá, assim, ó. Já mete a torre pra ele nem chegar perto, tá ligado? O cara é retardado, doido. O bicho é retardado, olha. Meu irmão, tu tá ficando doido, doido. Segura isso daí. Tu consegue segurar um peito? Oi, segura isso daí, ó. Ui, rapaz. Tadinho do bichinho. Só bota aqui, doido, olha. Olha esse coroa. No papo do porco. No papo do porco. Então, todo mundo que tá aí no canal, aí no YouTube. Esse aí foram os vídeos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar com a galera aqui do Facebook. Então, galera do YouTube que você ainda não conhece, Nosso Facebook tá aí. Facebook Porcão Games aí, nossa página, hein. É só você procurar que você vai aparecer lá, tá ligado? Vamos lá agora, já continua. Ah, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo no YouTube, galera. Tamo junto.